Oi, hoje a conversa vai ser sobre seletividade alimentar. É um outro assunto que é super delicado, então voltando aos meus objetivos com as conversas, com a live, com o grupo de suporte, é passar a minha experiência, é passar a minha forma de pensar, como que a gente foi transformando as dificuldades em criatividade e o Pedro é uma criança adolescente, na verdade, está com 15 anos, tem autismo severo e ele teve autismo regressivo. A seletividade alimentar, eu vou contar pela parte dele, que ele teve uma seletividade alimentar bem severa durante muitos anos e com umas pensaladas do que aconteceu com o Luiz também, que no caminho a gente foi descobrindo que ele também tinha umas questões, apesar de serem mais sutis. O Luiz tem 13 anos hoje e o autismo dele é de alto funcionamento. Ele fala, ele tem uma vida produtiva mais perto da normalidade do que o Pedro. Então, o Pedro, eu fiz até umas anotações aqui para não me perder na cronologia, que teve bastante pedaços. Então, o Pedro nasceu, mamou no peito, ele teve dificuldade de sucção logo no nascimento. Então, eu teve que fazer todas umas questões de posição. O pediatra teve que me ajudar muito para conseguir ajudar ele a sugar no peito. Mas lá atrás, na época, o pediatra não se atentou que isso seria o primeiro sinal de que existiria alguma coisa, alguma questão no desenvolvimento do Pedro, o fato dele não ter o reflexo da sucção. Então, eu tinha que colocar ele na posição de frente para o peito e ir estimulando a bochecha dele para ele ter o reflexo da sucção. Aí, ele começou, na hora que ele conseguiu sugar o peito, ele já tinha 20 dias de vida. Era muito difícil, era muito mais dependia de mim. Então, esse era um primeiro sinal. Mas daí, para frente, o desenvolvimento do Pedro foi indo normal. Aos sete meses, ele teria que entrar com a papinha. Eu não pude, porque eu tive mastite. Então, eu precisava dele sugar para tirar toda a inflamação do peito. Então, aos oito meses, ele entrou com papinha e foi aceitando a mão. Mas ele aceitava, outras ele não aceitava. E aí, ele foi e tinha aquela variedade de comidas de bebê normal. O cocô do Pedro sempre foi mole, sempre foi não formado. E foi até uma coisa interessante, que quando o Luiz estava... Eles têm um ano e oito meses de diferença. Quando o Luiz estava perto de um ano, o cocô do Luiz era sequinho, né? Era formadinho. E eu levei ele no pediatra. Falei, não, o cocô dele é estranho, que é tão seco. Aí, o médico falou, não, o cocô dele é normal, é assim mesmo o cocô. Eu falei, ops, então, o cocô do Pedro é errado. Porque o cocô do Pedro, ele estava já com quatro anos, e o cocô dele ainda era aquela pasta, né? Eu não sabia que horas, né? Em que idade que tinha que endurecer mesmo. Então, o Pedro foi comendo normal e até então, eu não tinha notado nenhuma seletividade alimentar dele, né? Ele foi aceitando umas papinhas, outras não, aceitando algumas frutas, outras não. Eu acho que tudo dentro tinha uma normalidade, nada que chamasse atenção. Aos quatro anos de idade, né? Ele teve o diagnóstico com dois anos e meio. Aos quatro anos de idade, ele começou com suplementos, todo aquele protocolo da dieta sem glúten e sem caseína, e a alimentação dele, a gente teve que ir mudando, né? E aí, essa mudança começou a fazer, e ao mesmo tempo, eu acho que não foi, a entrada na dieta não foi a causa da seletividade alimentar dele. Eu realmente acredito que não foi a causa, mas foi ao mesmo tempo essa mudança, ele não foi aceitando uma mudança na alimentação e aí ele foi ficando restritivo. A suplementação que ele tinha que tomar também era muita coisa misturada na comida, eu acho que tirava muito gosto e foi, ele sai, ele foi reduzindo, reduzindo, reduzindo o que ele comia, até que com cinco anos de idade, ele só comia arroz, feijão e maçã. E a maçã tinha que ser cortada do mesmo jeito, descascada e cortada no mesmo jeito naquelas fatias. Se você tentasse, se você cortasse em cubinho, ele não comia. Então, tinha ali uma coisa restritiva mesmo do autismo, muito além do que só uma troca alimentar. O arroz também tinha que ser preparado sempre do mesmo jeito, feijão também sempre só com alho, não podia ter nenhum verdinho, nenhum tempero que ele não aceitava. Nessa época, começa a bater o desespero, então eu cozinhava o arroz num suco de beterraba e cenoura, né, pra tentar. E aí ele aceitando, mas se eu carregasse muito, ele não aceitava. Então, era bem difícil. A gente veio, a gente já tava nos Estados Unidos e era até uma situação que eu falava, gente, não é possível. O Pedro só comia feijão, feijão marrom e o Luiz só comia feijão preto. Então, eu tinha que fazer os dois feijões em casa, assim, era bem complicado, né. Olhando pra trás, falava, nossa, que loucura. Aí, aos oito anos de idade, a gente já tava no Brasil, aí ele aumentou uma coisa, né, ele veio comer, então, era muito difícil sair com o Pedro nessa época. Aqui nos Estados Unidos, você não acha arroz e feijão fácil e, principalmente, que tinha que ser o arroz e feijão daquele jeito e aos cinco, seis, até os seis anos, ele morou aqui, né, dos dois aos quase sete. E aí, era qualquer lugar que a gente ia, tinha que levar, né, a... O Tupperware com arroz e feijão e maçã e a faca da maçã e o mesmo pote e etc. E aí, ele tinha aquele copo que ele tomava o leite e aí a gente foi deixando pra trás, mas era também, tinha muito aquela coisa, só comia, só bebia tal coisa naquele copo, só comia tal coisa naquele prato, isso mesmo antes da troca da dieta, era bem restritivo. Aos oito, já morando no Brasil, ele passou a comer aquela bolacha Waffle da Balduco, tinha que ser só da Balduco, não podia ser outra marca, tinha que ser aquela bolacha Waffle de chocolate, outras bolachas, outras coisas, ele não aceitava. Então, a gente tinha caixas, comprava na... naquele atacadista, esqueci o nome, e depois comprava no... no... no Sampos Club, aquelas caixas de bolacha, era uma loucura e aquela coisa, tipo, me incomodava muito, que era açúcar e gordura, né, não tinha nada de sustento. Aí, foi passando o tempo, aí ele... alguém, uma amiga introduziu brigadeiro pra ele, ele gostou, eê, comeu mais alguma coisa, né, era só porcaria. Então, era um iê, não muito iê, né, tipo, puxa, agora ele come mais açúcar em cima, né. Aí, aos onze anos de idade, a gente fez uma viagem pra Bonito, né, com os meninos e... e aí ficava aquela coisa, tinha que achar restaurante que servisse arroz e feijão. E nesses lugares turísticos, tem, você acha fácil arroz e feijão durante o dia, no jantar, não. Então, a gente ficou restrito nessa viagem a dois restaurantes, que eram os que serviam arroz e feijão à noite. Então, começou a ficar muito chato. E aí, depois dessa viagem, eu falei, não, precisa mudar isso, e aí eu preciso tomar uma atitude que já me incomodava muito, mas a gente precisa estar muito forte pra fazer essa mudança, né, muito desgostoso com o jeito deles comerem, pra gente ter... eu precisava, né, pra ter essa força de mudar. E eu falei, bom, não é só a alimentação que tá restrita. Nossa, a vida tá ficando restrita em torno dessa alimentação do Pedro. E aí, né, quando ele completou onze anos, eu falei, não, se eu vai mudar, vai experimentar. E aí, eu fiz toda aquela coisa, ai, você coloca um pouquinho pra ele experimentar e fala, quando ele experimenta tantas vezes, aí vê se ele gosta, não gosta, daí você consegue introduzir. Então, aos onze anos, a gente começou esse negócio de experimentar. A gente ficou um ano nesse negócio de experimentar, mas ele só experimentava. Experimentava até couve, experimentava qualquer verdura, mas era experimentar aquele pedacinho que praticamente você não sente nem o gosto, né, ele tipo, ai, pronto, experimentei, acabou, volta o meu arroz e feijão. Nesse um ano, que teve uma grande mudança, que foi uma coisa que eu falei, não, isso precisa mudar, porque a gente passou a viajar de avião pra Minas e todas essas coisas, e pra levar coisa pra ele comer, era maçã, só que eu não posso entrar com faca no avião. Eu falei, não, então a gente precisa... eu preciso que ele coma uma maçã com casca, coma, que nem todo mundo come, mordendo a maçã, né, e aí eu fui descobrindo que tinha muita questão de texturas e de cascas por causa da apraxia dele, que era difícil, mas ele já tinha sido trabalhado com alguns protocolos que eu tenho no blog, eu posso colocar no link, pra ajudar a questão da boca dele. Então, na verdade, ficou um resquício de falta de prática de mastigar outras coisas. Então, eu comecei a cortar, a descascar a maçã inteira, e deixei ela inteira, e ele morder primeiro ela sem a casca, pelo menos pra... não teria nenhuma entrave, por causa da dificuldade de mastigar a casca, e ele ia comer. Aí ele passou, e era assim que ele ia comer maçã, e era naquela história, vai sentar, vai comer maçã, não vai levantar, enquanto não comer a maçã, sim, eu não vou cortar. E aí você tem que estar super preparado psicologicamente, emocionalmente, pra esse embate. Por que grita? porque vem pra cima pra bater, porque se bate, porque chora, porque joga longe, volta, e até você mostrar, tipo, não, você vai sobreviver, essa maçã não vai te matar, né? Comer maçã, sim, vai dar tudo certo, não tem problema. Então, a gente foi trabalhando, assim, nesse embate da questão da maçã. Na hora que ele começou a comer a maçã descascada, de mordida, eu passei a deixar um pouquinho de casca, um pouquinho, um pouquinho de casca, como os caprioli, que tem a casca, começa pela casca. E assim, eu fui aumentando, aumentando, aumentando as cascas, a casca da maçã, até o dia que ele passou a morder. Aí eu passava, dava a primeira mordida pra ele seguir, que era difícil. Aí a gente, ele ia mordendo o resto da maçã com casca, aí depois ele passou a morder a maçã e comer a maçã normal. O dia, que a primeira vez que ele comeu uma maçã normal, assim, foi uma alegria, foi quase que ganhar na loteria, né? Que tipo, pão, pelo menos a maçã a gente caminhou, a maçã a gente caminhou durante esse ano. Daí, a gente, ele comeu a maçã, mas também só passava a experimentar. Daí, aos 12 anos, a gente fez uma viagem, de viagem em viagem, que a gente viu o quão esdrúxula era a vida, né? A gente foi uma viagem pro Paraty e aí, a mesma história. Só reduzia a duas opções de restaurante à noite, porque, por causa do arroz e feijão, não é? Nesses lugares turísticos não tem, né? Arroz e feijão à noite, os restaurantes funcionam diferente. E aí, era aquele estresse, aquela chatice, que a gente não, né? Aquela limitação. E aí, eu falei, não, agora chega. Agora ele vai comer. Chega dessa história de experimentar, experimentar aqui, experimentar ali. Nessa época, ele já conseguia comer um macarrão, que também já não era grande avanço, né? Saiu do arroz e feijão pra comer macarrão com manteiguinha só, mas... E ele já com 12 anos, né? Não é bebê, não tem que comer as coisas assim. E aí, eu falei, não, agora vai mudar. Então, o que eu fiz foi, com a orientação do Eric, o que eu fiz foi colocar um prato de... Prato de bolo, né? Prato de pão, que é um prato menor, e colocar a comida que eu e o Luís, a gente comia todo dia ali. E o prato de arroz e feijão dele na frente. E aí, eu falava, você quer arroz e feijão? Quer. Primeiro, você come esse prato. E aí, tinha que comer. Não era um prato enorme, mas era um prato cheio, mas era um prato pequeno, né? Você pode usar até um pires pra ficar, é... Pra ele passar esse bloqueio emocional de comer um prato cheio de outra coisa que ele não conhece, né? Esse era o instinto. E nisso, a gente, paralelamente, trabalhando muito a questão da confiança dele comigo, não era tipo assim, ele não passava o dia inteiro na frente do iPad, na televisão, ou em mil e uma terapias e nada comigo, e daí a bruxa chega e faz ele comer. Não, a gente fazia muita coisa junto, a gente já tinha, já tava com uma... Tem uma relação, né? Nessa época, já tinha uma relação muito forte entre a gente. Eu sempre fui a pessoa principal na vida dele, então, a pessoa principal da vida é a que consegue quebrar essa barreira emocional que eles têm em torno da comida. Então, eu fiz assim, que é bem um... É derivado mesmo do aba, isso, né? De colocar você quer o outro, então você primeiro faz isso. Primeiro você come, e aí ele passou a comer. Mas era um comer, eu tenho muitos vídeos no Facebook, eu tô tentando quando vem as memórias, baixar esses vídeos, gravar pra poder fazer um post no blog com esse passo a passo mesmo, pra ver, pra ver o visual. Tinha, mas ele engasgava, quase vomitava, tentava, tipo assim, detestava. E eles tinham, ah, ah, você consegue, você consegue, mete a cova pra dentro, né? O broto de feijão, o que seja. E era coisas que a gente comia, quer dizer, ele já tinha aquela experiência de ver a gente comendo todas essas coisas. E aí foi passando, não foi fácil, né? Foi muita coisa de você decidir. Do almoço em diante, o dia, tipo, as obrigações do dia terminavam ali, era almoçar. Não tinha, eu não podia ter, eu tirei todas as atividades dele da tarde pra gente falar, não, almoço aqui, a gente encara, é isso que a gente vai fazer até ele vir. E aí demorou umas três, quatro semanas e ele passou a comer mais. E ele acabava sempre comendo, às vezes quando ele não conseguia, dava três, quatro garfadas e aí eu deixava ele chegar no arroz e feijão e cada dia eu ia aumentando um pouco a demanda que eu dava nele de quanto ele precisava comer da outra comida daquele prato menor. E aí se a gente for entender, eu não podia deixar, ai, vamos deixar um mês ele dando duas garfadas, que daí era muito mais difícil de chegar na terceira garfada. Então, primeiro dia, duas garfadas, segunda refeição já na sequência são três, depois quatro, depois, ó, já tá quase o prato inteiro, você vai comer o prato inteiro pra chegar no outro. E ele chegava a arrepiar, arrepiar fisicamente, porque é uma coisa que tinha que quebrar essa barreira emocional mesmo, era muito mais emocional. E ajudando a questão do mastigar, o Pedro nunca tinha comido carne, né? Ele não tinha, não tinha a questão do mastigar. Hoje não come mais, porque daí depois a mãe virou a vida vegetariana, depois, coitado, mas não começou a comer carne, eu mudei a minha alimentação, né? Mas, enfim, vida é vida, eu precisei mudar. E aí ele, 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 ele não tinha, não tinha experiência de mastigação, de mastigar outras coisas. Então, você via a dificuldade dele, quando ele dava aquele suporte, você consegue, você consegue, eu tô aqui, você consegue, né? Usando muito toque, né? Sem ser um toque de, ai, coitadinho, né? É um toque tipo, meu, vamos lá, vai dar certo, né? Tem que ser aqueles toques de personal trainer, né? Não pode ser muito um toque de babá, de mãe, não. Tem que ser mais, tipo, você consegue, vai conseguir firme. E aí ele foi mudando. Hoje ele tem umas preferências. Ele sempre detestou banana, banana ele não come, mas ele come bolo de banana. Ele consegue abrir a banana, botar no liquidificador pra fazer, né? Qualquer coisa. Ele come até um predileto dele, é um brownie, que é massa de, a massa é banana, a massa não tem nem farinha. Então, ele não gosta da banana em si. Também não gosta quando a pessoa come, ele meio que sai de perto, né? E tudo bem, é uma coisa que ele não gosta. Não é só uma coisa que ele aceita, né? Mas come, tipo assim, ele come couve. A gente come muito couve aqui em casa, principalmente por ser vegetariano. A gente come muita couve, come muito espinafre, come muito brócoli. E ele come. Eu vou te dizer, ele ama couve? Não, ele não gosta. Mas ele come, porque tem que comer, né? Faz parte da alimentação. Eu também não amo couve, mas eu como couve. Na verdade, couve eu até gosto. Eu detesto espinafre, mas eu como espinafre. Eu detesto o ovo cozido, mas eu como o ovo cozido, né? Tem coisas que a gente tem que comer. Se vê muito a alimentação hoje em dia, como a alimentação é um prazer, a alimentação tem que ser prazerosa. A alimentação é um alimento, ela tem que te alimentar. Então, eu vou ter prazer em outras coisas na vida. Essa questão de ver a alimentação, o comer como uma fonte de prazer, isso é um distúrbio alimentar, né? E é isso que vai causando a obesidade, isso que vai causando maus hábitos alimentares. Agora, quando a gente vê que a comida é um alimento, eu vou comer porque ela me alimenta, lógico que eu não vou comer uma coisa nojenta, uma coisa que me dá asco, né? Depois de eu ter passado esse asco é porque eu nunca comi, eu não tô acostumada e eu tenho essa restrição ao novo, daí eu tenho que passar essa barreira. Mas eu vou comer o que me alimenta, o que faz bem pro meu corpo. Eu acho que a gente tem que ter essa relação com o alimento e a gente tem que criar essa relação das nossas crianças com o alimento dessa forma. É assim que a gente vai fazer com que eles sejam adultos saudáveis e depois não tenham tantos problemas de sistema imunológico. Como a gente tem tendo, eles já vivem nessa poluição toda, né? Então, quanto mais a gente conseguir que existam hábitos saudáveis pra eles, eu acho importante. E todos podem aprender. O Pedro, 15 anos, autismo severo, de super dificuldade em falar, uma super apraxia em torno da boca. A gente tem que comer hoje, quando ele faz o prato, ele vai lá na couve e põe no prato dele, né? Ele põe as coisas, muita verdura, come tudo. A gente come repolho, a gente come abobrinha, come brócolis, come couve-flor, come pimentão, assim, todas as verduras. Mas, rabanete, eu posso, ele de café da manhã, que até já brincaram, que eu falo que eu acho que o Pedro é coelho, né? Mas a gente, todo mundo come assim. A gente, ele come o ovo dele, que ele precisa comer ovo de manhã por uma questão de intestino que ele teve, né? Uns pólipos no intestino, uns cogumelinhos e isso ajuda a limpar, né? O gastro é de coelho comer, que ajuda a não formar, né? Que isso depois vira câncer de intestino. Então, ele come o ovo de manhã e depois ele come cenoura, ele come... Um negócio verde, esqueci o nome, chama celery aqui nos Estados Unidos e come rabanete, come tomate, né? E come essas coisas e tudo bem que é gostoso, é refrescante, é que o ar é muito seco, né? Tudo é uma questão de hábito, tudo, assim, o Luiz também come a saladinha, eu também como a saladinha e quando tá o resto da família comendo café da manhã junto, todo mundo come a saladinha no café da manhã. Então, a gente consegue, é questão de criar hábitos, mas pra mudar um hábito a gente precisa ter muita força. Não é fácil, não é fácil, não tô aqui pra dizer, olha gente, fiz, fiz e aconteceu. Vocês vão ver, dos quatro anos eu tinha a preocupação com a alimentação, eu consegui tomar a força pra mudar quando ele tinha 12, né? Não é fácil e foi, foi estressante. Eu lembro que eu sentava na mesa com ele, agora é a hora do almoço, eu trazia livro, trazia um monte de coisa pra eu fazer, assim, do lado que eu sabia que eu ia ficar ali sentada muito tempo esperando. E a comida ficava fria e se vai demorar, vai comer fria. Eu não vou ficar esquentando, senão ela fica também muito seca. E a gente ficava ali, mas andou. Não é fácil, mas é possível e vale muito a pena. Hoje em dia a gente vai em qualquer lugar e acha alguma coisa pra gente comer, né? Acha coisas boas pra gente comer, porque abrindo esse leque, abre o leque pra vida. E abre o leque também pra eles confiarem mais, né? E fica muito mais fácil ensinar outras coisas também. Vale muito a pena. Beijo pra vocês. Tchau.